E aí pessoas, tudo bem? Hoje eu tô aqui na feira Conecta Música e Mercado e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de tudo que tá rolando aqui na feira. Tem muito equipamento, tem muitos músicos e é claro, tem muita coisa interessante pra gente que grava músicas no celular e eu vou mostrar um pouquinho de tudo que tá rolando na feira pra vocês agora. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Wellington da empresa New Live e nós temos aqui solução pra gravar no celular. Você que é músico e quer gravar com qualidade profissional, olha que legal esse produto aqui. É uma interface com dois canais que você pode ligar sua voz e seu violão, por exemplo, e aqui ela tem um cabo que você liga direto no celular, grava com qualidade profissional um vídeo. Eu tenho ela tanto com dois canais e também tem uma opção aqui com três canais. Pra você que dá aula online, esse produto aqui você pode conectar um lapela, mais o seu instrumento, mais o fone de ouvido e fazer uma videoaula com qualidade profissional com o seu aluno. Nós também temos amplificador de fone, que é esse modelo aqui pra você fazer a sua monitoração. Coloca na cintura, coloca o fone de ouvido e você pode se monitorar enquanto tá tocando. Também temos mini direct box, olha que legal esse direct box. Ele manda o sinal P10 do seu instrumento, já é um sinal balanceado pra mesa de som. E também microfones de lapela em linha profissional com 5 metros de cabo. Tanto microfone single quanto duplo, pra quem faz podcast e entrevista direto no celular. Vocês aí que acompanham muito o canal, que é a solução pra celular, esse produto aqui é ideal pra vocês. São mais de 10 produtos diferentes. O nosso Instagram é newliveoficial com dois Fs. Segue lá e fica ligado. A gente vai falar um pouquinho sobre os equipamentos que a Yamaha trouxe, sobre streaming e produção de conteúdo e até mesmo produção musical, com esses equipamentos que são o lançamento. Então, se a gente for dar uma olhada, a gente tem desde o mais avançado, até os equipamentos mais simples, mais econômicos, pra que você possa fazer a sua produção, seja no computador, Mac ou PC, ou até mesmo no seu celular, seja ele iOS ou Android. Então, nós temos aqui, por exemplo, um microfone USB, que pode funcionar pra gravação imensamente intuitiva no seu celular ou no seu computador. Ele já é um microfone USB, que também é uma mesa de som e também é uma interface. Ou seja, você consegue fazer diversos ajustes de efeito, equalização e compressão no seu computador, mas transmitir diretamente pro seu celular ou no seu computador. Um microfone de alto desempenho, que pode ser conectado através de USB ao seu celular. Em seguida, nós temos aqui o nosso equipamento mais avançado, que é a G08, que é um mixer e uma interface de áudio pra podcasts, gamers, criadores de conteúdo, gravação de React. É um equipamento super completo, com efeitos nativos, quatro memórias de configuração, seis pads pra vinhetas pro seu programa. E, além de uma quantidade ampla, uma variedade ampla de conectores, pra você tanto entrar com instrumentos musicais e voz, e sair também pras suas caixas de som, ou seu monitoramento em fone de ouvido. Nós temos nosso microfone condenser, temos também aqui a ZG, e ali o nosso parzinho de AG 0603, que todos eles funcionam em compatibilidade com celulares e computadores, seja ele Android ou iOS, ou até mesmo Mac e PC. Todas as configurações de equalização, compressão, reverb, delay, acontecem no computador, e você pode deixar salvo nos seus equipamentos, pra poder utilizar posteriormente, sem precisar do seu computador. Lembrando que também temos aplicativo AG Controller, para o celular, que você pode utilizar, pra fazer os seus ajustes mais detalhados, também no seu celular. E pra trazer ainda mais possibilidades pra você, nós também temos aqui a linha, de interfaces de áudio profissional, da marca Steinberg, que é uma marca que pertence à Yamaha, acredito que desde 2008. E aqui nós temos o lineup da UR12, a UR22 e a UR44. Todas elas com conexão de USB-C, e também eles têm um fator de Class Compliance, que é o fator de você poder ter a compatibilidade, também com computadores ou celulares. São interfaces de alto desempenho, que rodam em 24-bit, por 192 kHz, e acompanham também um DSP, que você pode fazer o download no seu computador. Todos esses equipamentos acompanham também, a licença para download gratuito, do software de edição de áudio. Então, um equipamento completo, robusto, e que tem uma sonoridade magnífica pra produção de conteúdo. Seja ela tradução, dublagem, vídeos de React, e etc. E produção musical também, você pode utilizar qualquer um desses equipamentos. Do mais econômico, do mais portátil, até o mais avançado. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor, do GSBL de vídeo, importador oficial dos produtos da IK Multimídia. E a gente está aqui com um stand bem legal, na Conecta+. Temos desde os monitores da linha iLoud, iLoud Precision, que é a novidade, e também as interfaces de áudio da iRig, que é o maior sucesso já, há muitos anos. Temos aqui desde o iRig 2, até o iRig Pro Duo. São equipamentos muito legais para a galera que produz utilizando o celular, músicos, para ensaiar também. Então você pode plugar seu instrumento direto, uma guitarra, um baixo aqui, plugar no celular, utilizar o aplicativo da IK Multimídia, e já ensaiar, tem um som bem legal. Tem a linha iRig Stream, e a iRig Pro Duo também. São interfaces um pouquinho mais avançadas, de qualidade também. A Pro Duo tem duas entradas, então, para o músico que canta e toca o instrumento, é bem legal, resolve bem. Eles conectam com Windows, iPad, e também Mac. Então é uma interface bem legal para essa área da galera que produz com o celular. E também tem a novidade que as interfaces da linha Axie, então tem a Axie Solo, a Axie Duo, são interfaces bem bacanas, principalmente para a galera que toca cordas, por exemplo, essa daqui é a Axie I.O. Ela já tem até um afinador embutido nela, e tem uma saída para amplificador. Então é isso, uma interface bem legal, dois canais, novidade da ECA Multimídia, e acho que é isso. Se você quiser mais informações sobre os produtos da ECA Multimídia, é só procurar a gente nas redes sociais de SB Pro Audio. Valeu! Oi, pessoal, eu sou a Bianca Jordão, vocalista e guitarrista da banda Lila, e também relações artísticas da PHX Instrumentos. Eu entrei para o time esse ano com a missão de trazer mais mulheres para o nosso casting, para as nossas endóxias poderem representar a marca, inspirando novas meninas, novas mulheres a tocarem um instrumento musical. Aqui na PHX, a gente tem violões, guitarras, baixo, ukulele, e também uma linha de percussão que é produzida 100% aqui em São Paulo, na nossa fábrica. Também, além das endóxias de PHX, de cordas que eu trouxe, também estou fazendo esse relacionamento com as artistas do Samba Music, que é a nossa outra marca direcionada a partir da percussão. Então, é muito interessante perceber como tem tantas mulheres interessantes fazendo música, inspirando outras pessoas, e é isso que a gente quer trazer aqui para a nossa marca, principalmente porque temos a Luciana Shen como diretora, que é uma mulher inspiradora, e a gente fica muito feliz de estar aqui. Hoje, na Conecta Mais Música e Mercado, estamos aqui nesse stand maravilhoso, e a gente está muito feliz porque vários artistas passaram por aqui, puderam curtir, fazer um som com a gente, comer uma pipoca, tomar um drink, e é sempre legal esses encontros nas feiras que a gente pode fazer esse networking, trocar ideia com os amigos músicos, trocar ideias com pessoas do mercado, e é isso. Bom, vocês viram aí um pouquinho de tudo que rolou na Conecta Música e Mercado, não dá para mostrar tudo porque são muitos expositores, a feira está gigante, mas acho que deu para vocês conhecerem aí vários equipamentos interessantes, e principalmente para a gente, que grava músicas no celular. Eu quero agradecer a todos os expositores que toparam gravar, toparam mostrar os seus produtos, muito obrigada pela atenção. agora já está começando a garoar aqui fora, então eu vou correr lá para dentro e vou aproveitar um pouquinho mais da feira. Então, era isso por hoje, até a próxima!